E aí galera, vamos ver o vídeo de origem do Luke Cage, tá? Obrigado por... Erburtr Jorginho Dushka, Ray Thomas e John Romita Senior. Sua primeira posição foi Luke Cage, Heal of High. Ele foi criado no bairro da Harlem, da Nova York. Carl Lucas, né? O nome dele é Carl Lucas, né? Ele é Carl Lucas, né? No Cascade. Eu vou falar um novo. Erb... Fui criado no bairro da Harlem. Passou sua juventude de uma gangue chamada Ray Weiss. Amigo Weiss, Starker. Ele é Starker, ele luta. O da gangue que invade e comete os pequenos delitos. E está lhe saindo dos erais de seus juvenis durante a adolescência. O Gunsonha foi tornar um grande gangue de Nova York. Até que... Essas minhas sensações estão prejudicando a sua família. Eu procuro o meu a si mesmo. A si mesmo. Do mal luto. Encontrando um amigo legítimo. É legítimo. O do Starker. Só uma linha aqui é do Kim, né? Ele é pouco... É... Ele é pouco... Ele... Ele vai continuar... Ele vai continuar... Amigos. Quando a unidade de Starker for influenciar... O sindicato... Do... O... 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 Ele é espancado em um golpe da máfia. Estou abrindo pela intervenção de Lucas... De Luke. O da mamada de Starker... A Reva Cornels termina com ele. Esse debate violento em busca de um soro com Lucas. Eu vejo que o Lucas é responsável pelo roubimento. Então... Ele... Ele... Panta em um... Em um nome do Lucas... E avisa a polícia. Mesmo enviado uma visão... Onde o contrato com a família é escasso... Devido a... Sentimento do seu irmão James Lucas Jr. E interceptar as cartas de Lucas do seu pai James. E acaba levando... A cada um... Ajudar que o outro está morto. Ele é morto pelo menos da margem. Cuja... Cuja drogas... Eu vou vai queiminar Lucas em primeiro lugar. Tem que consumir Bela Raiva e a tradição de Starker. Ela só passa o morto do pai. Envolvendo... Amigos frequentes e tentativas de Fouca, tá? Ele vai ter sido uma visão de Sergo It. Na quadra de Georgia. É... O universo está no alvo. O vídeo do agente... Berenciar o racista Albert Bill Bobby Harcoin. Cuja brutalidade sática... Que acaba levando... Reabaixamento do Tecnico para Lucas. Pesquisa o... Deve esquecer que eu estou... No aborço do Tecnico do Lucas como voluntário. Para os meios da rejeição celular. Mas é uma venha de processo funcionário. Que nem havia usado... Exatamente com a Starwalker. Ah, mais tarde... Esse experimento ser enviado... Com parte do programa... No Air Plus, né? É... É... Que é a Mapusa, né? Que vai ser... É com... Vai estar ligado com o vulvanino, né? Com... Interage o Lucas em um experimento ser enviado com... Campos elétricos produzidos por um composto químico orgânico. Então ele deixa o Lucas sozinho. Que mete os controles do... Experimento... É... 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 Na espécie de militar... De multiforme, mata o Lucas. O outro também é seneado além dos inimigos... Entendidos... Os inimigos... E aí, do outro corpo que oferece... Dois habilidades para o humano. O Daniel, sem poder... Vai escapar. O seguinte... É ele voltar para o Nova York. Onde eu encontro com as novas com os primórdios espios. Eu usar o seu novo poder... É louco. Eu usar o nome de o quê? De vez de montagem distinto. Ele se agarra com o maior de aluguel. Sino qualquer um. Que eu posso pagar seu preço. Ele... Logo se for nesse... Esquitório. Assine de Grim. Tire. 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 Da WSquare. Amizade. Com estudante de cinema. D. W1. Grift. É... Se você não se esqueça o amigo. Também se eu não sou do Banal of York. É uma clínica médica. Eu acabei de tempo, né? Que vai ter... Essa aqui é a Nova AC. Tem... Muitas... Tem que sentir ela. É... Porque o queijo começar no Banal. Igual a queijo se concentra com... Vai ter gilmosos. É... A audição da Nova AC é dificilmente o lugar pra isso. O queijo está aqui só um. A gente dá mais... Um dia. Porque... E morre no topo do queijo. Depois ele vai... Claro. Ele vai ter... Ele vai... Ele vai com uma vantagem. O Renegado. Do Doestino. Ele vai fazer a amizade do... O... O Guardado Fantástico. Ele vai fazer a amizade do... Ele vai ter a amizade do Jace da Joni. Que é interessante. O que é interessante. Tipo... Então ele vai ter a amizade com o homem de ferro. É... Aí ter sempre achei que vai fundar... Ele... Você já... Vai... Ele vai se juntar. Ele vai juntar, né. Tem pessoas. Então é interessante demais que ele vai fazer isso, né. Ele vai tentar ganhando milição. Ele estava com os ataques, ele tinha até uma filha, eles vão te ajudar, né, os defensores. Ele vai se juntar com... Ele vai se juntar... Ele vai se juntar com um punho de ferro na Miss Tonight. Claro, ele vai estar em Chicago, depois ele vai retornar, aí depois ele vai participar dos novos Vinga 2. Ele vai ter um encontro com a Jessica Jones, que eu já comentei. Que ele vai... Ele vai também participar, acho que dos mandadores secretos, né. Pode ser. Ele vai estar na Gaia Civil do Superior, ele vai estar com a Capitão América. Ele vai ser dos membros do fundador. Ele tem uma filha chamada Danielle. Ela é a Danielle Roy, de logo depois que a Jessica se casa. Mas vou até... Não sei. Ele vai as outras super-humanas da Céfica da Demonição. Quando o Vampiro de Nova Aliança. É. É que o... Aqui, né, o... Ele vai se... Vai no ato com o registro, né. Ele não vai se aceitar. Levar sua finança do Canadá. Então você pode... Segure-se. Recursos partilhos. Depois ele vai atirar. Mas ele luta lá. Atirar o conjunto do Capitão América. Do Falcão. Do Bruno de Ferro. Passando o Demonidor. Você junta aos Vinga 2. Secretos do Capitão América. Então ele luta. Depois ele vai fazer parte do... Depois ele vai fazer um Skull. A gente vai descobrir... Que... Que... Ele... Depois é... Depois que vai ter... Ou... O... O Anistia dos Vinga 2. O... O Anistia dos Vinga 2. O Anistia dos Vinga 2. Ele vai ser uma liberança. Ele vai formar uma cinta do Estrela. Depois ele vai fazer um Skull. O Banco do Banco do Vinga 2. Ele vai realizar uma... Leão dos Vinga 2. E sua casa. Oferecer uma base de operações. Vai receber o papel de Líder. Não vai aceitar. Não vai ver o Ronin. Depois ele vai participar em... Deports. É interessante que ele vai participar do Deports. Então é... É... Interessante que ele... Vai estar em... Deports. Então é... Ele participa do filme... Do final do... Esse aqui é o Deports. Se eu goste... Eu vou apagar... 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 É... Cosmo... É... Meio curioso... Então ele vai estar aqui mesmo. Mas depois... Ele vai ter... As últimas vezes... Que o Dono Sack vai dar Baena... Com... 2ª edição... Ele vai dar... Eles vão... eles vão participar né uma venda emissão para o kit com dólar em liberdade para recrutar sobre a equipe então eles vão ter lá embora o exercício do victor hand tem que se juntar eles eles vão estar com todos eles têm o domínio de monstor e monvoodoo é com a saga do oliver gamoto né eu acho que que eu não sei e depois deve ter nesse que eu sou da menina que ele vai no marco e qual o somente com o novo grupo reunido são os dois é o caso dos poderes dois eu tinha mais então ele vai se juntar por um tempo Marvel também de novo é diferente Marvel né que até mas então ele vai se juntar Aos intervenções Então é Vamos falar sobre Poder e habilidades Eu tenho força, resistência, dormidade sobre humanas Faltou de Quase invulneridade Apto combate com o meu corpo E no vídeo vamos falar Galera, eu tenho esse site aqui Eu estou falando do Kid essa semana Mas estamos passando a falar Hasbro Plus Hasbro Plus E meu nome é figura nova Do Kid Na coleção Marvel Legends Então é bem interessante mesmo Há anos que a gente não tinha uma figura nova dos quadrinos Que é o visual clássico Tinha uma do Tinha uns visuais mais antigos Mais igual eu que eu não tenho Muito bom Mas não vai ser The Marvel's Banking Scotshow Os visuais mais da terra Ultimate Homem Rainha Nessa versão ele não vai se chamar no Kid O nome dele vai ser no Kid mas Não vai dar outro nome pra ele Vai ser Capitão América Ele Os pais dele Vão ser cientistas que morreram aqui ao sol Na forma de subsolvado que ele deu o poder Capitão América Vão ser sequestrados pelo escorpião E suas aparições notáveis No ar com a Tia May da Manhã Com a Tia May da Equipe Depois ele vai aparecer Marvel Disney The Avengers Disney The Avengers Vai aparecer na série da Netflix da Marvel Marga Couto Nas redes sociais das redes sociais das redes sociais E vai ter Duas empladas Duas empladas Duas empladas E duas né Tinha um filme que está em 2003 pela cobre P2s Que vencei procurando MCM de Heavy Head Mas o filme já está cancelado Vi esse vídeo da Marvel Studios Em 2003 anunciou o Bobby Arger Que tem a série da Netflix né Duas em filmes Novos filmes Novos filmes Marvel Ultimate Analyze Simples também Web of Shadow Marvel Ultimate Analyze Ultimate Marvel's Capical 3 Marvel Super Heroes Online Marvel Ultimate Analyze Marvel Reels Lego Marvel Super Heroes Disney Infinity Marvel Super Heroes Lego Marvel Avengers Disney Infinity 3.0 Marvel Futuro Finale Marvel Death of Champions Marvel Avengers Academy Lego Marvel Super Heroes 2 Marvel Stick Force Claro Marvel Ultimate Analyze 3.0 É Ah galera Aí ó Claro Eu fui lançar do Foco Pop da série Foco Pop da série Foco Pop da série Ah não Seve a série de lá Do Do Da série teve Olha A majoridade disso Teve Então é Então é Se alguém falar que eu não coloquei E também ele, ah, então é, tinha um rumor que ele ia participar da emissão, né, junto com o bom demônio 2 e tava voltando. Tem um povo que tava aqui, mas tinha um rumor no Doutor Cruz, é, mas é, mas eu acho que é bem difícil ele entrar aqui, mas não é, uma curiosidade só pro final. O autor Nicolas Cage, não sei se chama Nicolas Cage, ele, 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 fala, galera, o que eu ia falar, sabe o autor Nicolas Cage, que já caso, ele fez Superman, ele fez o, a voz original do Homem é Luar, né, também é Averse, ele é fã de quadrinhos, o nome dele não é Nicolas Cage, o nome dele é Nicolas Cage, o nome dele é Nicolas Cage, o caso do Luke Cage, e também, de uma coisa, ah, e também ele fez um santo, tem o, tem, é, ó, ó, nossa, a imagem da Do Ibiis, que mostrou, que lançou ele na época, e, ó, Clare Tempo, vou mostrar Clare Tempo, olha, e a Hasbro lançou, na coleção 83 e 85, nova coleção da Marvel Legends, em breve, espero mostrar essa coleção a vocês, olha, nova figura, ela foi lançada semana passada, Eu acho que fosse uma coleção, eu consigo mostrar uma figura, irmão, eu acho que eu consigo mostrar, deixa o like, se quer ver o canal, ativa o link, tchau!